Qual seria o melhor pra dar lugar a uma cena nesse co-digal? E... Se... ...crediu... ...por um... ...paração... ...lou... ...suaior... ...já no sac... ...ela... ...multava ele pra... ...os... ...e... ...só... ...tá... ...fotas... ...des... ...dos... ...es... 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 ...cola... ...pós... ...a veja ficou só... ...simples... ...e... ...Se não... ...é... ...carro... ...no... ...o... ...o... ...alvez... ...vous... ...a... ...var... ...vareces... ...pé... ...o... ...a... ...cadelo... ...ve... ...de... ...recepta... ...então... Eu vou te falar dos vidros. Toda a diferença, assim que acabar com os amassados com o brilho, o carro inteiro é simplesmente velhoso. Mas não para aí. Vem ver a traseira. Ficou bacana. Olha só. Agora que os parás estão instalados, o que acha? As lanteras são novas, tudo limpinho e amadinho. Bom, a gente falou, mas eu tô doido pra dirigir. Vamos de ir. Vai ser incrível. Como é que é, tá atrás do volante? Cara, eu volto 15 anos no tempo quando eu era policial, esse carro era minha viatura. Você chegava na delegacia e tinha a opção do Volkswagen Astra, não é? É. Do Ford Transit? Ou do Volvo 850 T5R? Na verdade, a gente até tinha outras opções, mas era sempre esse que eu escolhia. Você era policial de resposta rápida, não era? Aham. Então, você tinha o costume de pisar fundo com esse carro? Eu persegui um Porsche 911 Turbo sem capota com um Volvo. O cara jogando cocaína pra fora do carro. Sério? E pegou o cara com esse carro? Eu peguei, óbvio. É, eu não duvido. O que que foi? O que é? Dá uma olhadinha. Ah, tá de brincadeira. Tá. Isso é engraçado. É muito irônico, já que você é ex-policial. Olha, se esse cara for guarda de trânsito, ele é fã do programa. Eu aposto que é. Então, deixa comigo. Esse rostinho vai salvar a nossa pele. Olha só, seu guarda, me desculpa. A gente nem tava tão rápido assim. A gente só tava uns 70 por hora, mas... Isso é tentador demais. Eu falei pra ele que era pra diminuir, mas... Ah! Peraí que eu vou com o senhor. Foi mal aí, parceiro. Agora você tá sozinho. É a minha vez de ser o bandido. Ah, esse carro voa! Nossa! Seu guarda, ele gastou muito tempo consertando o turbo do carro. Eu sei que ele tá todo confiante. Eu acho que ele vai meter o pé no acelerador. É sério. Eu acho que a gente devia desistir. Eu vou usar todos os 240 cavalos de potência desse carro. Sabia que aquele carro tem um motor turbo 2.3? 20 válvulas. De 0 a 90, só uns 6 segundos e meio. Ah, olha só! O Dodge Charger tá andando todo torto pela estrada. Ao contrário do Volvo. Olha só, a suspensão é perfeita. Esse carro é super confiável na estrada. Os pneus são mais largos. As rodas são de alumínio. Parece um carro de corrida. Dá pra ver exatamente por que escolheram esse carro pra corridas. Sabe o que tá parecendo? Parece que você tá perseguindo a mãe de alguém que tá indo pro mercado. Desculpa, mas eu tinha que falar isso. O Mike vai vender esse carro fácil, fácil. A gente vai faturar uma grana. Tchau! Seu guarda-jack, ele foi embora. Será que pode me dar uma carona pra casa? Eu tô perdido. Onde eu tô? Caramba, fui pro lado errado. Isso foi muito divertido. Queremos agradecer à polícia pela participação. A gente adorou. Agora que a gente anunciou o carro na internet, é claro que ele se destacou. E se destacou porque ele é único. E não demorou pra chamar a atenção. Esse cara aí atrás de mim é o Peter. É de Wisconsin. Ele veio de longe pra ver esse carro. O que significa que ele tá afim. E tá afim porque é viciado em Volvo. E eu adoro isso. Acho que essa vai ser bem fácil. E aí, Peter. E aí, Mike. Fala pra mim. Volvo 850 T5R. Por quê? É um ícone. Esse carro é lindo. As linhas dele são maravilhosas. Dá até pra dormir dentro dele. Que bom que você disse isso. A maioria dos jovens acha que o Porsche é um carro lindo. E ele é mesmo. Mas é bom saber que um carro como esse faz o Porsche comer poeira num racha no farol. E o motor é muito raro. Muita gente ficou interessada. E eu tô pedindo um valor bem baixo. Uma pechincha. 14 mil dólares. O que me diz? Eu queria pagar uns 13 mil. 13 mil é uma ótima oferta. Obrigado. Mas eu não vou aceitar. Eu deixo você levar o carro por 13 mil, que é um ótimo valor pra começar. Mais 999 dólares. O que me diz? Tô gostando disso, cara. Sensacional. A cada geração aparece um carro que muda nossa percepção do que achávamos ser possível. E o Volvo 850 T5R fez exatamente isso. É um carro incrível demais. E foi divertido trabalhar nele na oficina. Vai ser uma pena ver ele ir embora. Mas olha só. Ele vai ficar com um fã de Volvos que vai curti-lo por muitos e muitos anos. E a gente saiu no lucro. Então não tem nada mais justo. Se quiser ver mais carros icônicos como esse sendo reformados por mim e pelo Ant, não perca o próximo Joia Sobre Rodas. VERSÃO BRASILEIRA VERSÃO BRASILEIRA VERSÃO BRASILEIRA